Sou G. Santos, estou aqui do lado dessa figura sensacional, ele que vem lutando bastante, né? Deputado, capitão Alde. Como é que está o senhor, tudo bem? Olá, meus amigos, tudo bem? Satisfação estar aqui com vocês. Excelência, eu quero perguntar para o senhor, o que o senhor acha, o que o senhor percebe as pessoas que têm acesso pela primeira vez aqui na questão do tiro, a primeira vez, a primeira experiência? Olha, extremamente importante essa primeira experiência, porque aqui vai ser a base de tudo. Nós iremos passar informações, não somente a respeito da legislação aplicada à arma de fogo, mas também as várias falácias, as várias mentiras que contam a respeito do Estatuto do Desarmamento. Então, viemos aqui desmistificar, mostrar a realidade do Estatuto e dizer que estamos lutando não por armas, mas por liberdade. Excelência, o que é Pátria Armada? Bom, Pátria Armada é uma referência ao slogan de governo Pátria Amada Brasil. Então, Pátria Armada Brasil é uma referência ao slogan do governo federal, que tem sido um fiel escudeiro das liberdades individuais e também da legítima defesa. Armas mata? Pessoas armadas que matam, armas não matam sozinhas. Muito obrigado, agradeço, muito obrigado, deputado. Está aí, uma pessoa sensacional, alegre, feliz. E quero dizer que o Gê Santos foi muito bem atendido aqui, como o senhor, a senhora, pode procurar o deputado. Para conversar, para dialogar, ele é uma pessoa do povo, uma pessoa tranquila. Aqui ninguém está falando de política, não. Estamos falando de pessoa, ser humano. Um abraço, Gê Santos.